E aí galera, beleza? Eu tava passando as informações aqui que o desenvolvedor postou esses dias recentemente. Vou tá lendo aqui a mensagem e eu vou pôr na descrição aí também, caso que eu quero ver. A mensagem é essa. Pois bem amigos, muitos já sabem que agora temos 3 pessoas da nossa equipe. O trabalho será mais rápido e o mais importante, a saída será um produto melhor, a saída seja o jogo. Este mapa é um trabalho completo da nossa equipe, chame o paisagismo, revelado e modelagem e ideias conjuntas. O cartão está em teste aberto, será finalizado. Se você encontrar bugs, escreva aqui nos comentários, que eu vou tá deixando a página deles lá. O RT-AD será atualizado gradualmente, mas 80% do tempo estamos trabalhando na próxima versão. E aqui algumas informações sobre as próximas atualizações. Aí eu tenho um bom jogo a todos os cartores. Quem o encontrar, compreenderá. E ordem da próxima atualização. A próxima é correção de bugs, depois atualização para iOS. Aí a próxima é 2 ou 3 cartas adicionados. Eu vou tá deixando algumas fotos aqui de alguns que eu tenho. E depois outra atualização para iOS. E uma novidade é a versão para computador, que vai sair na Steam. E como sempre ele falou aqui, que não escreve as datas. Porque ele nunca tem data certa. Então, que podem ocorrer problemas. E a versão para computador, eu não sei se vai ser pago ou grátis. Mas, qualquer coisa, se eu saber, eu falo pra vocês. Eu também fiquei sabendo que o sistema multiplayer vai ser tudo junto com o pra celular. Tanto pra computador. Vai poder jogar todo mundo junto. Como pra computador e pra celular. E, se não me engano, vai ter o sistema de VIP também. É isso aí. Falou, até a próxima. Mais novidades eu trago pra vocês.